Fala, Paixolada! Eu tô aqui pra analisar Grêmio e Ceará que aconteceu no último sábado lá na Arena. Uma vitória linda do Grêmio, né? Uma atuação luxuosa do Grêmio em cima do Ceará. A gente venceu por 4 a 2. E eu diria que o Grêmio mostrou ser Grêmio no último sábado, né? O Grêmio voltou a ter cara de Grêmio. Eu diria que a escalação do Renato foi muito bem feita. Claro que no início do jogo a gente ficou se perguntando por que o Renato não utilizou o churinho ao invés de utilizar o Diego Souza, né? O Diego Souza tá começando a sequenciar vários jogos. E até pela idade dele, né? Até pela questão física, a gente fica pensando por que ele não altera tanto os centroavantes. Mas o Diego Souza fez uma boa atuação, uma das melhores dos últimos jogos nesse jogo contra o Ceará. Inclusive fez gol, né? E o churinho depois entrou. E o churinho entrou muito bem também. Levou 30 segundos pra fazer o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio. E um gol assistenciado pelo GPR. E eu até comecei por uma parte que eu nem queria falar, mas eu vou falar. Vou começar falando do GPR, então. Porque o GPR, no último sábado, fez a estreia com a camisa 10. E que estreia impecável do nosso camisa 10. Um camisa 10 mata. Um camisa 10 que eu tenho certeza que o Renato pediu adeus. Porque ele atende todas as características possíveis. O GPR controlou o jogo inteiro. Todos os lances do jogo passaram pelo pé do GPR. Todos os gols do Grêmio tiveram um toque do GPR. Claro, o primeiro foi marcado pelo próximo, pelo próprio, né? Em uma cobrança de falta fenomenal no ângulo. Deixou o goleiro adversário sem ter o que fazer. O gol do PP foi através de uma roubada de bola do GPR. Que serviu o Luiz Fernando para passar para o PP. O terceiro gol foi do Diego Souza. Foi através de uma cobrança de lateral rápida do GPR. Que também, né? A bola caiu nos pés do Luiz Fernando, que estava muito ativo no jogo também. Que deu a assistência final para o Diego Souza mandar para o gol. E o último gol, que foi o do Churim, que foi o primeiro gol do Churim, foi totalmente assistenciado pelo GPR, né? Por um lançamento do GPR. E o gol do Churim, eu digo que foi um dos mais importantes da partida. Não pelo gol, não por ser o primeiro gol do Churim. Mas porque a comemoração do gol quebrou várias teses que a gente via muito na mídia, algumas semanas atrás. De que o Renato não tinha mais controle de vexário. De que o elenco estava rachado. De que não tinha mais aquela harmonia no vexário do Grêmio. E a comemoração do Churim, com todo o elenco abraçando feliz, provou que essas teses são furadas, né? Que não tem nada a ver com isso. E que o Renato tem sim controle. E que tem sim harmonia no nosso vexário. Porque isso é algo muito importante, né? Porque o que acontece no vexário reflete dentro do campo. Voltando para o jogo. O Renato acertou na escalação. A gente pode hoje falar, né? Apesar de ter ficado um pouquinho ansioso por causa do Diego Souza. Mas hoje a gente vê que o Renato acertou na escalação. Mas o que ele mais acertou, e não foi só nesse jogo, foi no jogo contra o Fluminense também, foi o meio campo. Darlan, Matheus Henrique e GPR. Na minha visão, é o meio campo ideal do Grêmio. É aquele meio campo leve. É aquele meio campo com dinâmica. Que cumpre todas as funções necessárias para dar andamento para o jogo. O Grêmio teve total posse de bola. Teve total controle do jogo. O Darlan foi muito bem na marcação. Porque muita gente fica em dúvida entre Darlan e Lucas Silva. Porque o Lucas Silva é extremamente marcador. Só que o Darlan também é. Talvez ele precise aperfeiçoar um pouquinho mais isso. Mas o Darlan é sim marcador. Mas ele tem um aspecto melhor que o Lucas Silva. Que é da movimentação. Então ele consegue auxiliar os outros dois companheiros do meio campo. Do GPR, eu já falei o que eu tinha que falar, né? O cara deitou em cima do adversário. O Matheus Henrique retomou o bom futebol dele. Eu acho que isso tem muito a ver. Porque está o Darlan e o GPR auxiliando o Matheus Henrique. Mas o Matheus Henrique foi muito bem no jogo. Muito bem. O Grêmio foi muito bem no jogo. A gente teve posse de bola. A gente teve passes curtos. Aquele passe curto com a cara do Grêmio, sabe? A gente teve jogadas verticais para o ataque. A todo momento o Grêmio fez um gol, fez dois gols. Não tirou o pé. Fez três gols só no primeiro tempo. Não tirou o pé. Continuou indo para cima. Talvez no segundo tempo meio que deu uma equilibrada para conseguir manter o jogo sob o controle, né? Porque os jogadores começam a cansar, né? O Grêmio estava em muito alto nível. Então deu uma seguradinha. No final do jogo tiveram deslizas, né? Mas daí eu acho totalmente compreensível porque o Grêmio estava totalmente cansado. E a gente tomou mais um gol do Ceará. Eu acho que o Ceará nem merecia fazer gol na partida porque foi totalmente amassado pelo Grêmio com todo o respeito. Mas hoje eu preciso tirar o chapéu para o Grêmio porque em vários vídeos eu vim aqui e criticava aspectos... Praticamente os mesmos aspectos, né? Do Grêmio. O Grêmio pecava praticamente nas mesmas questões. O Grêmio pecava muito na questão do meio campo. O Grêmio pecava na finalização. Mas o Grêmio, o sábado, foi muito bem. É difícil achar um erro. Talvez na defesa, né? E daí vocês imaginem, então, uma escalação com esse meio campo ideal. Com o ataque montado, com o PP, talvez com o Ferreirinha. O Alisson que está retornando. E o Pinares, tá? Que não atuou pelo Grêmio ainda, mas fez um bom jogo na seleção na semana passada. O Pinares que estava na seleção, na escalação, pelo meio, mas pendeu muito pela direita. Então pode ser que o Renato imagine ele pendendo para a direita aqui no Grêmio. E daí teríamos o PP. Teríamos dois bons centroavantes que mostraram que merecem essa concorrência que tem entre a titularidade, né? Mas são dois jogadores que vão nos servir muito bem. Dois centroavantes muito bons e que podem definir jogo. Mas aí a gente teria, então, a nossa zaga titular, né? Que não foi a zaga titular no último jogo. Mas eu tenho que tirar o chapéu para o Tonhão. O Tonhão foi muito pouco falado, né? Pela torcida. Mas o Tonhão, que baita zagueiro que o Grêmio está formando, né? Aquele zagueiro com bastante movimentação. Ele atuou muito bem no jogo contra o Ceará. E o Vanderlei foi o goleiro titular. Talvez tenha errado no posicionamento, nos gols que a gente tomou. Mas o Grêmio em si foi muito bem. O Grêmio só tende a evoluir, talvez, quando voltarem nessas peças que eu comentei com vocês agora. E sim, eu estou muito iludida. E hoje eu tiro o chapéu para o Renato. Dou os créditos da partida para o Renato. Dou os créditos de sete vitórias seguidas para o Renato. Porque o Renato pedia paciência. O Renato pedia confiança. O Renato explicava que a equipe veio sem entrosamento. Que a equipe não tinha ritmo. Que o preparo físico da equipe ainda não estava 100%. E agora que a equipe está começando a ter esses três aspectos, está começando a evoluir muito bem. Está começando a ter uma regularidade no futebol. Futebol é resultado. A gente está com sete vitórias seguidas. O Renato tem muito crédito por isso. Então, eu não posso chegar nesse vídeo hoje sem puxar o saco do Renato. Porque eu já critiquei o Renato em diversas oportunidades. Porque, por óbvio, teve alguns momentos que a gente ficou meio irritado com o Renato. Principalmente por causa das escolhas dele. E muitas vezes a gente ficava irritado com o Renato por causa das coletivas. Mas o Renato em coletiva eu sempre gosto de pensar o que ele está tentando fazer por trás. Do que ele está falando. O Renato em coletiva brinda o elenco. E é por isso que ele tem o elenco na mão dele. Não tem racho de vestiário nenhum. Porque ele não chega em coletiva para menosprezar nenhum jogador. Não vai chegar em coletiva para menosprezar o Grêmio. E o Renato falou que decolaríamos e decolamos. E agora o Grêmio vem firme. E passou, né? Muita gente idealizava o Grêmio como um possível candidato a rebaixamento. Que o Grêmio ia lutar muito para conseguir os pontos necessários para não cair. Mas hoje o Grêmio é visto como um candidato ao título do Campeonato Brasileiro, né? E isso a gente deve muito ao Renato. Porque a gente se irritou quando ele falava essas coisas. E agora está acontecendo. Visionário, né? O nosso técnico é visionário, eu diria. Mas o Grêmio foi muito bem, teve muita leveza na escalação, muita dinâmica no jogo. Muito controle de jogo, sufocou totalmente o Ceará. E é uma vitória, é uma atuação que o torcedor fica calmo, fica tranquilo. Para a gente dar seguimento para o resto da temporada. E quem sabe levantar uma taça no final do ano, né? Por que não? A gente tem que confiar no nosso Grêmio. Porque o Grêmio mostrou que merece confiança. Para hoje é isso. A minha análise do jogo é essa. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem um like. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre o jogo. Sobre o que vocês estão esperando do Grêmio daqui para frente. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Tem 24 horas por dia conteúdo novo aqui na Rádio Pachala. Aqui no YouTube, no Instagram. Fiz análise escrita no Instagram também. Então corre lá, segue a Rádio Pachala no Instagram. Me segue também, o meu user vai estar lá na publicação. Segue a Rádio Pachala no Facebook e no Twitter também. Porque é 24 horas por dia informando vocês sobre tudo que acontece no Grêmio. É isso aí. Obrigada e tamo junto.